Ah, eu nunca falo no grupo da família, não vou nem bom dia É, tudo se fazer jogo Brabo Pô, não fosse jogada comigo eu paro dali não, hein, velho Tchau! Vai dar? Ah, eu não comprei outro melhor Tem a vida aqui, que não tem nada Talvez eu esteja perdido A gente já começou a mandar bom dia pra mim toda vez, já tá chato Cara, esse é o caminho sem volta Ih, chegam em Norsk É isso Deixa eu pegar aquele orb ali, porque ele vai pegar a orb e dar ponto no rank depois Se você conseguir pegar Caraca, a gente sabe dos combos tudo, queria saber tudo, mano, eu sou horrível Eu vejo os caras jogando no youtube que dá vergonha do que eu jogo Até que eu vi seu armário, passou por onde eu moro Você mora em Narnia? Manda um abraço pro Aslan pra mim Manda um abraço pro Aslan pra mim Lysardomen Lysardomen Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Somos desses bicho que não dá pra você quebrar a armadura deles no meio do barco Quem tu quer quebrar? Seu realmente maravilhoso nos games, queria ter um bestiado nesse game para poder ler sobre a Lorde dos monstros. Acho que nesse aqui tem, mano. Eu acho que tem. Eu não tenho certeza. Mas eu não sei se dá para você ver no meio da missão. Eu sei que o 3 tinha. Tem algum item aqui, cadê? Tá brilhando. Opa, voltou a vibrar. Aqui no topo. Arachado. Poxa, tem mais? Não, é aqui? É no outro? Cacete. Mas aí, quantos pontos para mandar mensagem? 100 pontos. O jogo é mais legal, o zoom. O 4 é muito gostosinho de jogar, velho. O 3 também é, mas o 4, pô, é incrível. O 4 é muito importante. O 4 é muito legal. O que a gente tem? Está rápido. Fecham os olhos, crianças. O 4 é muito legal. O 4 é muito legal. O 5 é muito legal. Não precisa 1941. O 4 é muito legal. O 5 é muito legal. E aí Obrigado, Lady Gaga. Isso aí é para falar alguma frase do jogo do Warhammer, mas no momento eu não estou jogando Warhammer, então ficarei meio sem contexto. Obrigado. Você é da ordem? Nunca vi você antes. Eu sou nova. Gloria. Você é Nero, certo? Eu ouvi rumores. Não tem todo mundo? Há alguns, de fato, e nada muito afastante. Então, qual é o negócio? De onde eles vêm? É estranho. Não importa o número que você matou, mais vai vir. Nero, controle-se, você é um adolescente. Você é você. Eu tenho algumas palavras pessoais para cuidar. Eu vou se juntar com os outros. Nós vamos cuidar deles. Tomara que não. Cheguei a mão na minha casa, meu castelo de Kislev. Kislev. My royal majesty Katarin. Be welcome. Você é louco. Você é louco do tamanho da selfie do cara. Você não tem poder para destruir esse caixão apurrecido. Seja alguma coisa para fazer um impacto. Ok, então. Nem queria mesmo. Ok, então. Nem queria mesmo. O que você disse? O que você disse? Eu... Mas agora ele tem banho. Não conseguiu só bater gente ali. O Max era o verdadeiro vilão do Ben 10. Não é que eu saio do outro lado, ah não é aqui mesmo O que você tem que dizer sobre o Nero ser fraco por lhe faltar firefox? Pronto, não ia dizer nada mano A cadeira mó Opa, não é aqui não Caminho errado Essa porta do fundo E aqui eu saio do outro lado do bagulho É a porta do outro lado que eu estava Licença Esse combo de bater no chão é um dos primeiros que você libera João Nossa eu odeio essa parte Vocês já vão entender porque eu odeio essa parte E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem bicho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, eu consegui chegar aqui de primeira tranquilo. O foda é aqui agora. Caralho, eu nunca fiz aqui de primeira. Você é louco, o cara joga muito, né? E eu falando que é difícil. Foi de primeira, mano. Porque eu não peguei nenhum espinho. Então é de primeira. Não é quantas vezes eu tentei, sim os espinhos. Ih, rapaz, não dá pra subir aqui não, hein? É, se eu subisse ali eu ganhava alguma coisa. Foi de primeira. Foi de primeira. É que eu só comecei a contar a partir de segunda, então é a primeira. É, também não foi divertida a primeira vez que eu joguei aqui não, João. E aí Sim, tá vendo? Minha atenção naorrowind shirt. Não tem nenhuma钟ha. Sem później! Não tem nenhuma razão disso. Não tem nenhuma razão disso Eu serei. Come on! Come on! Flex de uma batata é uma excelente descrição e uma extrema ofensa a Maggie se ela te ver ai Os flex de uma batata é foda Tem alguma coisa aqui? Shall we dance? Shall we dance? Nada O que é isso aqui? Pou! Não é pra minha arma Olá amiguinhos Muito bom esse negócio de poder jogar ele Eu estou brincando com seu amiguinho aqui, dá licença O que você disse? Porra eu pulei duas vezes mano Não dá pra ter pego Vem gato 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 Agora vamos desativar esse escudo ai Tá lá Vem gato Não dá pra ele Vem gato Vem gato As FARCAS Vem gato Quase Vem gato Vem gato E aí A ver que... Que filha da puta! Que filha da puta! Vamos lá! Acho que 2077 é um dos únicos jogos que eu vou comprar em pré-venda, junto com o Warhammer. Opa, brilha o olho, opa, aqui ó, mas dá para subir mais que isso? O que é isso? Você subiu a primeira vez agora não só mais? Não dá para subir aqui velho, porque ele não pulou para trás depois. Vamos ai, o cara conseguiu subir aqui como? Eu nunca subi aqui antes. Vamos aumentar o tamanho da garra ai, skill up, não é no devil bringer, é mil, está ótimo. Se eu quero aumentar o tamanho um pouquinho. Sacanagem! Só com o cabuco na mão, filho. Qualquer susto já é bala. Opa, tudo bem? Essa é uma maneira de pegar você mesmo. Tch! Então, você está depois desse cara também ou apenas aqui para encontrar alguns demônios? As armas são cenas com as armas sãoad menos legais. Nicolas- ginga muito abrangente Siloque Globo, ai? Pagam todos, faz justamente em frente agora. Ficou de compete, olha passa! Se você quiser lutar, achando... Ele vem usando umas coisas coisas mais ab�ada dentro. É isso aí. Vroom! 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 V O demônio possui a armadura da Ordem. Isso não é um bom signo. Anima Mercury, uma alma artificial feita com alquimia. Olha lá, Full Metal. Ela respira vida naqueles inanimados. Como assim foi só A, mano? Fumou bem, mano. Joguei mó bem, joguei mó fino. Dei o melhor, cara. Fui A. Quase que cabrei aquela parada ali com essas estátuas aqui. Quanto que a gente ganhou aqui de estilo? Bastante. Aumento aqui o tamanho da garra. Charged Shot. Não. Foi 2A e 1B até agora. Streak, 2, Split. Esse aqui é bom. O que eu não entendi é o do... Esse Mcset aqui, não está indo. Logo após cada ataque, rapidamente ative o Mcset para o máximo. O timing precisa ser absolutamente perfeito. Aí você quer me fuder. Aí você quer me fuder. Vou usar aquela parada para destruir aquela parada. Basicamente todo aquele texto é para falar para você assim. Dá um tapa. Você pode parar de voltar aqui por favor, meu irmão? Que chato. Que chato. Que chato. Que chato. Que chato. Mais item no mesmo lugar velho. Aí está brincando comigo, é uma pegadinha. Foi muito difícil subir aqui sem pulo duplo. Muito trabalho subir sem pulo duplo. Uma sessão desgraçada, hein? Tchau! 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 Eu tenho um time perfeito, pelo menos um, que encheu os três de uma vez só ali. É difícil pra caralho acertar o time disso aqui, veja. Começa a ficar apertando sem parar, falei aí. Hitless! Quem dera ficar 60 até o final da missão. Dá pra levar a escala no corredor. Aqui não tem nada, agora... Vai lá minha filha! Oh! Destruída! E tem uma missão secreta ali. Vamos ver qual é a missão. Execute um Mid-Air Buster cinco vezes sem tocar o chão. Ihhh... Nem sei o que é isso. Eu faço isso, veja. Se tocar o chão... Peraí, qual que é o Mid-Air Buster? Eu não sei. Não posso selecionar agora, beleza. Então eu nunca vou fazer isso. É esse? É esse? É esse? O que eu seleciono won. É tego. Aleluia! Eu já neviam. Item 6. Senão ele jáapan, viu? E aí ele desfugou um combo novo. É óbvio que eu falei, eu não sei o que que é Então deixa eu ver se eu tenho essas aqui Eu não sei se eu tenho Deixa eu ver ali Cadê? Alguma coisa Buster Aqui não tem Blue Rose Habilidades Eu acho que eu não tenho Eu fiz o combo aéreo Esse aqui eu fiz também High Roller eu fiz Eu não achei, eu não tenho Então, fazer o que né? Só ganha orb também Não ganha nem fragmento de orb azul Então nem eu bosta Então, fazer o que né? Só ganha orb também Não ganha nem fragmento de orb azul Vamos descobrir esse combo aqui Olha Vou pegar esse lado lá E aí 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 Ativar! Sai daqui! Deixa eu ativar a statua! Assiste! Aqui só dá para ativar um de cada vez. Nice! Nice! Só 1 tap assim para ir na moralzinha Aí agora! Vem para cá agora você! Tá lá! Deixa eu ver se eu acho aquela skill que está apresentando para a missão secreta aqui Eu não sei o que o jogo quer que eu faça ali não, mas não tem mais skill com aquele nome ali Enemy Stab não tem, Air Hike é para os que eu queria comprar Não tem mais aquela skill ali Sei lá bicho Não tem mais! Fechando os olhos de novo gente Não pode olhar essa não, está tarde já Se bem que está tarde, pode olhar assim Eita! Calma lá! Também não é para tanto! Esse blizzard deve ser esses demônios Opa! Calma aí meu Deus, socorro! Olha lá! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Não tem mais trabalho! Certo! Não tem mais trabalho! Vico! Vem cá, Sapão! E sumiu! E lá vem ela! Agora eu vou abrir as antenas! Vistou a antena! Vistou a antena! Vistou a antena! Vistou! 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 Vou com você! Vistou a antena! Vistou a antena! Vistou a antena! Não oc nomination! Vistou a antena! Um número 3! Vistou a antena! Eu vou agora! Puxa! Acho que eu tinha levantado. Vistou a antena! Um número 3! Só de parar de pular, Sapo, eu sei que você gosta, mas... Vai ficar difícil. Ai! Ai! Olha a língua! Flau! Flau! Opo! Opo! Tô me vendo, Sapo! Pode não! Pode não acompanhar mais! Tchau! 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 Nasty! Wait, did he say brothers? That'd be second one. Oh, that's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Jeez! I'm sorry, friend. We're closed. Luzalca Corpse. Parte do demônio Bael. Aqueles que pegarem ela irão encontrar uma nova fonte de poder. É pra cá. Célula O2S, hein? Mas aquele Orb Sveld me quebrou, mano! O Orb Sveld me quebrou, caraca! Não creio, mano! Não creio! Não creio! Não creio!